Qual que é a importância desse evento da agroecologia aqui na Universidade Estadual de Maringá? O terceiro encontro, ele tem como objetivo um pouquinho diferente dos outros anteriores, que sempre tentamos reunir os ex-alunos que fizeram a agroecologia para divulgar os seus trabalhos junto com os atuais, né? Mas esse ano nós resolvemos ampliar um pouco, chamar também a comunidade, chamar os alunos da graduação, chamar os alunos de pós-graduação de outros cursos, produtores, cooperados, empresas, para que venham conhecer o que é a agroecologia como uma ciência de fato. E o que é a agroecologia? Bom, a agroecologia tem um sentido muito amplo, né? Desde um sentido filosófico, social, que tenta atender o produtor do campo em todas as suas áreas, do bem-estar até uma produção orgânica, agroecológica, onde nós não usamos nenhum produto químico, para nós termos alimentos mais saudáveis. Mas que isso se reverta no bem-estar do produtor. E se reverter no bem-estar do produtor, se reverta também no bem-estar da comunidade geral. É uma ciência muito ampla, que vai desde os direitos do homem no campo, a educação, a comunicação, o fator psicológico, né? O atendimento às mulheres, aos quilombolas. Então, assim, tentar dar uma qualidade de vida muito melhor para esse pessoal. Atingindo esse público, com certeza nós também vamos atingir a comunidade em geral. Nós temos que mudar um pouco a mentalidade, né? Quebrar alguns paradigmas com relação à agroecologia. Tem pessoas que acham que a agroecologia é apenas naturebas, né? E falam isso de maneira pejorativa. E não é isso. A agroecologia é uma ciência, e ela é séria, e ela visa o bem-estar e a sustentabilidade do nosso planeta. E quem pode participar desse evento? Ainda há inscrição? Queremos atender os nossos ex-alunos, atender os nossos alunos, fazer com que eles conheçam o que o programa tem desenvolvido. A nossa programação, ela está bem ampla. Ela vai abranger ex-alunos que vão apresentar os seus trabalhos, mas também nós temos palestrantes, que é uma coisa que nós estamos também inovando. Estamos convidando palestrantes de fora que trabalham com a agroecologia, direto ou indiretamente, para trazer esses conhecimentos. Então, o público é os nossos ex-alunos da agroecologia, os atuais, os possíveis, e todos aqueles que amam a agroecologia e querem trabalhar com ela, nessa ciência linda que nós amamos. As inscrições ainda estão abertas pelo site até dia 26, e depois só no local do evento. Está aberta para alunos de pós-graduação, alunos de graduação, profissionais de maneira geral, de todas as áreas do conhecimento, e para os produtores rurais, cooperados, aqueles que trabalham em empresas. Então, está assim, um público bem amplo. E essa graduação, assim, não é só agronomia, zootecnia, biologia. Não, é pessoal da educação, pessoal da administração, políticas públicas. É bem amplo mesmo. E quem quiser mais informação, tem um site para contato, para fazer inscrição, telefone? Sim, o site é o www.even3.com.br barra 3profiagroec barra invertida. Um telefone para contato? É o 3011-5847, na parte da manhã, na secretaria do Profiagroec, do mestrado profissional. Quem vão iniciar os cursos? Quem vão desenvolver os cursos? São profissionais e pesquisadores, é isso, professora? Sim, quem vai administrar as palestras são os nossos, alguns dos nossos ex-alunos, né? Então, por exemplo, nós temos uma jornalista que fez o curso conosco, não tinha conhecimento algum de agricultura, mas vestiu a camisa do curso, foi para a Noruega fazer a imersão em agroecologia. Então, ela vai contar essa experiência dela para a gente. Nós temos outros que trabalharam com as mulheres, né? dos quilombolas, da escola Milton Santos, que também vai trazer essa experiência para a gente. Nós temos o Rafael Caldas, que é um agrônomo, que é agroecologista, trabalha com policultivos. Ele é mestre em ciências do solo, vai trazer também para a gente isso daí, o sítio dele está sendo uma referência aqui na região, com relação à agroecologia. Nós temos a doutora Lucimara, que é uma autoridade em relação a abelhas. Então, ela vai falar sobre a importância das abelhas na sustentabilidade, esses problemas todos que nós temos com as abelhas, né? Nós temos visto na mídia. A doutora Alessandra, que trabalha com galinhas caipiras. Então, ela vai nos trazer também sobre isso. Nós temos o professor José Renato Stangarlin, que trabalha com a meopatia na agricultura. Tem feito um trabalho muito bonito junto com o Bonato, aqui da UEM. Então, ele vai nos trazer isso também. Nós temos a doutora Neocimara, que é da GDM, e ela é nematologista, é reconhecida internacionalmente. Ela anda pelo mundo inteiro falando sobre os nematóides e um controle sustentável. Nós temos a doutora Gabriela, a doutora Gabriela, ela trabalha com entomologia e recentemente ela ganhou um prêmio na Itália por causa dos métodos que ela tem desenvolvido para o controle sustentável de inseto pragas. E temos assim o doutor Tarcísio. O doutor Tarcísio, ele é biólogo, agrônomo e advogado. E trabalha nessa área de ambiente. Então, ele tem pouco tempo que ele terminou o doutorado dele na Argentina, e ele vai vir nos trazer um pouco desse direito constitucional dentro do sistema agroecológico. O que é a diferença do convencional para a agroecologia. Então, esses são alguns que virão. Vamos ter relatos de experiência também da Virlene Amaral. A Virlene terminou o doutorado aqui. Quando ela terminou o doutorado, ela e o esposo resolveram aplicar isso. Então, eles deixaram o Maringá, compraram um sítio, e também já saiu na mídia o Peg Pag. Então, ela produz geleias e tem a barraca na frente do sítio, que é o Peg Pag. Você chega lá, você escolhe a geleia, você mesmo paga, você mesmo pega seu troco, não tem ninguém vigiando. E agora, ela está fazendo planta e colhe. Então, ela planta, e as pessoas colhem e pagam. Então, ela vai contar essa experiência aqui, que é doutorado no campo. Acho que vai ser bem legal, uma atividade bem diversificada. Acho que quem for vai lucrar muito. Multidisciplinar, né? Sim. Muito legal. Lógico que temos mais, né? Temos o professor Costa, que vai falar sobre remineralizadores. Ele é doutor em solos. Também uma pessoa de renome. É nosso aqui, da UEM. Uma pessoa muito querida e que entende muito dessa área, trabalha com resíduos. Acho que vai ser bem amplo. Acho que vai atender a todos os gostos. Faz um convite para o pessoal participar. Gostaria de convidar todos vocês, ouvintes, que estão ligados direto ou indiretamente à área de agroecologia, que queiram conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que venham participar conosco. Principalmente os nossos alunos atuais, os nossos alunos de graduação, os produtores rurais que estão nos escutando e as empresas. Venham conhecer um pouquinho da agroecologia, venham conhecer um pouquinho do que nós estamos fazendo da agroecologia, uma ciência de fato. Sejam muito bem-vindos, visitem o site, confiram a programação e estejam conosco aqui. Você acabou de ouvir a professora Cátia Chuan Estrada, ela é coordenadora adjunta do Programa de Mestrado Profissional em Agroecologia na UEM. Liliana Melo, UEM-FM. Obrigado. Obrigado.